Galera, olha que legal, apitos de emergência podem vir personalizados com o nome e tipo sanguíneo da pessoa. Então, para grupos de trilha, discotismo, a galera que anda de bike à noite e tal, isso aqui é uma mão na roda, tá? Muito legal. E o projeto dele é sensacional, passa de 120 decibéis, tá? Muito legal. Além desse daqui, que pode ser personalizado, nós temos esse daqui. O que é isso? É uma amálgama. Bom, digamos que você vai passar, ou uma mulher, vamos pensar nessa linha, vai passar, de repente, de madrugada para pegar um ônibus, para ir trabalhar e tudo num lugar ermo, escuro, e aí alguém começa a perseguir ela. Primeiro ela usa o apito, passou para baixo, e depois, se o cara continuar vindo, olha, é descaracterizado, é uma bainha e é funcional, ok? Então, tem duas funções. Bom, agora vamos fazer o teste do decibelímetro. Vou chegar mais perto para poder ver, tá? Está aqui o normal, vou soprar. Olha quanto chega. É isso aí.